Olá galera, eu sou a professora Cleide, professora de Química e hoje o nosso assunto é estequiometria, um conteúdo que tem sido um verdadeiro abismo para os estudantes, mas hoje nós iremos atravessar esse abismo. Fique com a gente e antes que a gente continue a nossa aula, se inscreva no nosso canal para que a gente se mantenha motivado a estar sempre fazendo vídeos instrutivos e educativos para vocês. Eu vou ajudar vocês então a cruzar esse abismo da estequiometria. Vamos lá então! A palavra estequiometria tem origem no grego estoico emetro, que significa medição do elemento. Os cálculos estequiométricos, eles nos permitem relacionar as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em uma reação química, muito utilizado nas indústrias, quando necessitamos saber quanto exatamente de uma determinada substância será necessária para produzir um determinado produto. Observem a equação de produção do NH3. A produção do NH3 ocorre a partir do gás nitrogênio e do gás nitrogênio. Observem que para uma molécula de gás nitrogênio, precisamos de três moléculas de H2 para produzir duas moléculas de NH3. Ainda podemos estabelecer uma relação de mol de moléculas. Um mol de moléculas do NH2, ao reagir com três mols de moléculas do H2, irá produzir dois mols de moléculas do NH3. Para a produção de 34 gramas do NH3, é necessário seis gramas de H2 e vinte e oito gramas de NH2. Ou ainda, podemos estabelecer uma relação em termos de número de moléculas. Sabendo que cada um mol de moléculas equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, ao fazer reagir um mol de moléculas do gás nitrogênio, é necessário três vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas do gás NH3. Para produzir duas vezes 6,02 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas do gás NH3. Ainda podemos estabelecer uma relação de volume. Sabendo que um mol de qualquer gás na CNTP equivale a 22,71 litros, 3 mols será três vezes esse valor e 2 mols será duas vezes esse valor. Então, é preciso ter em mente que um mol equivale ao número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E ainda, um mol equivale ao número de moléculas. Ou ainda, a 22,71 litros de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão. As regras fundamentais para resolver um problema de cálculo estequiométrico consiste em escrever a equação química, balancear essa equação e depois realizar uma regra de três conforme os dados da equação e do próprio problema. Algumas vezes, o próprio exercício poderá te fornecer a equação. Você deverá apenas conferir se ela está devidamente balanceada. Observem o exemplo em que o cobre participante de muitas ligas importantes, como o latão e o bronze, é extraído de um mineral chamado calcosita. A fórmula da calcosita é Cu2S. Ao reagir Cu2S com gás oxigênio, é possível obter o cobre e liberação do gás dióxido de enxofre. A pergunta do problema é qual a massa de cobre poderá ser obtida a partir de 500 gramas da calcosita, ou seja, do sulfeto de cobre? Bem, nós teremos então que fazer uma relação entre o Cu2S e o cobre. Para isso, vamos ter que calcular a massa molar, tanto de um quanto do outro. A massa molar da calcosita corresponde a 159 gramas e do cobre, 127 gramas, visto que nós temos dois mols de cobre. Bem, se 159 gramas do sulfeto de cobre está para 127 gramas do cobre, 500 gramas, quanto de cobre iremos produzir? Fazendo essa multiplicação cruzada, chegamos à conclusão que há uma produção de 400 gramas de cobre quando se faz reagir 500 gramas do Cu2S. Esse exemplo está relacionando a combustão do gás amoníaco, NH3, com produção de gás nitrogênio e água. Observem, a equação está devidamente balanceada. Para 2 mols de NH3, será produzido 3 mols de água. A pergunta é, a massa de água em gramas obtida a partir de 90,84 litros de amoníaco na CNTP, será igual a quanto? Bem, nós temos 2 mols de NH3 produzindo 3 mols de água. Ele disse que, a pergunta dele é, 90,84 litros desse gás vai produzir quantos gramas de água? Na primeira linha, vamos colocar a proporção de acordo com a equação, a proporção estequiométrica de acordo com a equação. Se são 2 mols de NH3, e nós sabemos que para cada 1 mol de qualquer gás na CNTP, o volume é de 22,71 litros, 2 mols produzirá 45,42 litros de NH3. Bem, 3 mols de água, cada mol de água é 18 gramas. Se você calcular a massa molar da água, você vai encontrar 18 gramas por mol. Como nós temos 3 mols, vai dar 54 gramas. Então, nós temos 45,42 litros de amônia, está para 54 gramas de água. E se nós reagirmos 90,84 litros de amônia, qual a massa de água produzida? Realizando essa multiplicação cruzada, ou seja, 90,84 vezes 54, dividido por 45,2, vamos encontrar uma massa de 108 gramas. Espero ter ajudado vocês a cruzar o abismo da estequiometria. Um abraço e fiquem com Deus!